Defino Deus como o vento E o sinto, mas não posso tocar Não sabe quem é Deus a criança Apenas sabe amar Também os especiais Inteligentes mais que os normais Pois tudo pra eles é bom Deus em tudo e em todo lugar Quando a gente aprender a ser criança Vamos ser recepcionais No abstrato tornar a visível Poderemos a Deus contemplar Quando a gente aprender a ser criança Vamos ser também especiais E o abstrato tornar a visível Poderemos a Deus contemplar O abstrato tornar a visível A gente aprender a ser criança Tchau.